O fantasma da ópera não vai mais encantar o público da Broadway. Vítima da redução de espectadores após a pandemia, o musical mais antigo da famosa região dos teatros de Nova York baixou para sempre a cortina. O espetáculo derradeiro no último domingo emocionou quem estava no palco e quem estava na plateia do Majestic Theater, perto da Times Square. Um momento muito emocionante, choramos algumas vezes durante a noite, não vimos a peça em Londres, vamos ter que viajar um pouco para ver de novo, esperamos que volte. O fantasma da ópera brilhou na Broadway por impressionantes 35 anos e teve quase 14 mil encenações. É o espetáculo que ficou mais tempo em cartaz em Nova York de forma ininterrupta na história. A obra foi criada pelo compositor Andrew Lloyd Webber, que estava no palco na apresentação de despedida. Incrível! Eu vi o fantasma algumas vezes, mas com todo esse elenco junto, o elenco original, mais Andrew, foi demais. A história do espetáculo relata a paixão de um fantasma que vive escondido no subsol da ópera de Paris pela bailarina Christine. No total, o musical arrecadou 1 bilhão e 300 milhões de dólares desde 1988, com mais de 20 milhões de espectadores. De acordo com a produção, a peça empregou cerca de 6.500 pessoas, sendo 450 atores. É um espetáculo tão bem feito, um show tão bem escrito, uma peça incrivelmente encenada. Essas são as razões pelas quais ela existe há 35 anos. Tanto tempo e ainda emociona. No final, o gosto do adeus deu lugar ao desejo de volta logo para que o lustre mais famoso do teatro musical volte a iluminar a arte. E diferente do título da música, o fantasma da ópera não está bom. Obrigado. 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 Diogo. A CIDADE NO BRASIL